Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso YouTube, dessa vez, novamente, o Cava Convida. Com sucesso, a mortadela do Balardins, você vai assistindo aí o Cava Convida, são vídeos anteriores. E dessa vez, tô aqui com ninguém mais, ninguém menos, que Cássio, o monstro da charcutaria lá na Prelúdio, aqui do ABC, Prelúdio é um empório, e o Cássio é aluno nosso da Cava 11, Da Cava 11, nesse momento a gente tá no Cava 23, então ele já é aluno de 11, 12 turmas atrás, e ele produz um dos melhores pastrames aqui do ABC. Seja bem-vindo ao Cava Convida, hoje vocês vão aprender o melhor pastrame com o Cássio. Roda a vinheta.